Olá, sou Antônio e o Marcelo me pediu para postar esse vídeo pra vocês, bora lá! Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Uma chuva de meteoros da tal Herculídeas ocorrerá na madrugada desta terça-feira, 31-5, e poderá ser observada no céu do Distrito Federal. O fenômeno pode se tornar a maior tempestade de meteoros das últimas décadas. Em todo o mundo, astrônomos, pesquisadores e entusiastas se programam para acompanhar o espetáculo. Segundo a Rede Brasileira de Observação de Meteoros, Bramon, geralmente, as tempestades de meteoros são provocadas por densas nuvens de partículas ejetadas durante a fragmentação de um cometa ou asteroide. Um primeiro surto e menos intenso deve ocorrer por volta da 0h11, horário de Brasília, de 31 de maio, quando a Terra atravessará as trilhas de detritos deixadas pelo cometa 73 Pesfassan-Vashman em 1892 e em 1941. Neste instante, são esperados até 50 meteoros por hora. O segundo e mais intenso surto deve ocorrer no momento em que a Terra atingir a densa trilha lançada pela ruptura de 1995. Nesta madrugada, a Terra deve atravessar, pela primeira vez, essa nuvem de detritos, e isso deve gerar a tempestade de meteoros mais aguardada das últimas décadas. Por volta da 0h desta terça, portanto, deve ocorrer a primeira chuva, quando a Terra vai passar pelas trilhas de detritos deixadas por um cometa em 1892 e 1941. Para este surto, são esperados até 50 meteoros por hora. A expressão máxima, no entanto, deve ocorrer próximo às 2h15, quando a modelagem básica indica de 10 a 100 mil meteoros por hora. Como observar? Moradores das regiões norte e centro-oeste serão privilegiados. A intensidade da chuva pode atingir de 30% a 50% das máximas esperadas. Para as outras regiões do país, entre 10% e 30%. Os melhores locais do planeta para acompanhar o fenômeno serão a América Central e os Estados Unidos. Nesses locais, a taxa horária em condições ideais pode chegar a 100 mil meteoros. Conforme destacou o astrônomo Marcelo de Ciclo, coordenador do RESUS, projeto brasileiro de pesquisas de meteoros com colaboração do Observatório Nacional, unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, quem estiver no hemisfério norte terá visão privilegiada dessa chuva de meteoros. Enquanto isso, no hemisfério sul, o número de meteoros será menor do que o observado mais ao norte. A melhor forma de se observar uma chuva de meteoros é procurar por locais bem escuros, longe dos grandes centros urbanos e de qualquer iluminação. Não é possível predizer com precisão. Pode ser que nada aconteça, pode ser que seja uma chuva fraca, intensa e até mesmo uma tempestade de meteoros, diz de Ciclo. Outro ponto importante a ser frisado é que serão meteoros de baixa luminosidade. Portanto, aconselho a fugir das luzes intensas de cidades e ir para um local bem escuro, a partir da meia-noite até por volta das 2 horas e 30, acrescenta. Outro ponto importante a ser frisado. Outro ponto importante a ser frisado.